Olá, pessoalzinho querido, sejam todos muito bem-vindos, porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. Eu sou a Bernadette Terraciano e gostaria de convidar você, que está aqui pela primeira vez, para se inscrever em nosso canal, tocar também o sininho das notificações, escolhendo a opção todas, para você poder acompanhar os nossos conteúdos aqui deste canal, que nós estamos abrangendo, nós estamos também falando de outros assuntos, não somente de unhas. E nesse vídeo, nós vamos falar de personalidades, de famosos, ou seja, de pessoas, porque nós temos aqui no nosso canal uma playlist, há muito tempo que a gente não falava mais sobre isso, né? E dessa vez, nós vamos falar sobre o Luciano Camargo, que enfrenta uma dura perda e desabafa, entre aspas, estava tão feliz. O Brasil perdeu, na madrugada de quinta-feira, dia 20 de junho, o sertanejo Christian, que faleceu aos 67 anos, depois de ser internado às pressas, diante de um mau súbito. Pelas redes sociais, a equipe do artista comunicou a informação de sua morte, deixando muitos incrédulos sobre o assunto, assim como Luciano Camargo. Através dos comentários do comunicado oficial sobre a morte de Christian, Luciano Camargo lamentou com grande pesar a informação, destacando que estava incrédulo, pois havia conversado com ele dias antes dele partir. O artista e irmão de Zezé de Camargo ainda contou que o amigo estava muito feliz e cheio de planos. Tô parado nessa notícia, não dá para acreditar. Como assim, gente? Ele estava tão feliz com os projetos novos, falei com ele outro dia. Um cara que sempre nos respeitamos e amamos um ou outro, seja como aquele sorriso no rosto. Meu Deus! Escreveu ele enfrentando mais essa dura perda em sua base de amigos. Vale frisar que Christian estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo. Ele deixa esposa e filhos. Nesse momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou, pontua o comunicado oficial. Realmente foi aí uma grande perda, né? Que a família do Christian possa encontrar conforto em Deus para passar por esse momento difícil. Bem, pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Se você chegou até aqui comigo, aproveite agora, tá? Deixa seu like, seu comentário aqui embaixo, que ajuda muito o nosso canal, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau!